Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil. Meu nome é Paulo Costas, diretor do Papo Curso e Concurso, e no vídeo de hoje nós vamos fazer mais uma análise de currículo. Esse quadro maravilhoso que vocês aprendem tanto aí sobre currículo, onde eu pego, analiso aqui na tela do meu computador, três currículos e vocês aprendem o que deve e o que não deve ser colocado no currículo. Hoje eu vou analisar o currículo do Francisco Ferreira, está aqui, o currículo do Emanuel de Freitas e o currículo da Aleane Ferreira. Eu vou analisar esses três currículos a partir de agora e você vai aprender os pontos fortes e os pontos fracos desse currículo. Vamos embora? Primeiramente, antes da gente iniciar a análise do currículo, eu quero convidar você, se você ainda não é inscrito no canal, é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva no canal, ative o sininho se você está desempregado. Eu sou bem claro com relação a isso, esse canal foi feito para pessoas que estão desempregadas e querem conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. E as dicas que eu dou aqui é para ajudar você a conquistar um emprego, beleza? Então se você está desempregado, se inscreva. Se você conhece alguém também na sua família, algum amigo, algum parente que está desempregado, cara, mande esse vídeo para essa pessoa. Essa pessoa vai agradecer demais a você, você vai ser um anjo na vida dela. Só em compartilhar o link deste canal com essa pessoa, ela vai ser treinada para poder conquistar um emprego rápido. Lembrando, nosso último recado, antes da gente entrar no conteúdo do Israel e desse vídeo agora, você aprender muito sobre currículo. Esse canal é um oferecimento do nosso site de cursos gratuitos, é isso mesmo que você ouviu. Nesse site aqui, pessoal, papocursosonline.com.br, você pode fazer cursos gratuitamente. Você não vai pagar nada, nada, nada pelo curso, nada pela prova, nada pelo material. Vai ganhar tudo gratuito. A única coisa que você compra, se você quiser, não é obrigatório, deixando claro isso, é o certificado. O certificado do curso vale em todo o território nacional. Ele custa apenas R$29,90, beleza? Mas para isso tem que passar na prova do curso, tem que fazer o curso, passar na prova, passar na prova, você pode comprar o certificado. E outra, eu vou te dar agora um cupom de desconto para incentivar você a se preparar, para você adquirir o seu primeiro certificado por apenas R$14,95. Cupom de desconto, primeira vez. Você utiliza esse cupom de desconto, agilize, porque eu não sei até quando vai estar valendo. Então já agiliza. Primeira vez o seu certificado vai sair de R$29,90 para apenas R$14,95, beleza? Então, não perde tempo. Isso é um presente de fim de ano, presente de Natal, um presente das mães e dos pais aí para você. Então aproveite. Vamos para a tela do meu computador agora para analisar esses currículos aqui. Vamos embora. Sem mais delongas, vamos para o que importa, vamos para o que interessa. Análise de currículo começando com o nosso amigo Francisco Ferreira. Já começa errando. Começou com o pé direito, hein, meu amigo Francisco? Já começou, hein, chutando a porta aqui. Não se coloca a foto em currículo, tá bom? Então, primeira coisa, não se coloca a foto em currículo, certo? Então, tira essa foto. Colocou Francisco Ferreira, primeiro emprego, é um currículo para primeiro emprego. Perfil pessoal, sou jovem que busca a primeira oportunidade, blá, 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 blá. Enchendo linguiça, não precisa disso. Habilidades, conhecimento em informática básica, boa comunicação, lendo dados pessoais. Currículo muito fraco. Tem apenas dois, três cursos só no currículo. Ó, recomendação para você, Francisco. Primeira coisa, utilizar o modelo de currículo que eu recomendo para os nossos alunos e mentorados, que está aqui abaixo na descrição. Você vai assistir como fazer um currículo passo a passo, todos os campos necessários. Você vai baixar o modelo de currículo que eu utilizo no vídeo, e vai fazer o seu currículo do jeito que eu recomendo lá, beleza? Então, esse é o primeiro ponto para você. Segundo ponto, você tem que fazer mais cursos. O seu currículo está com poucos cursos, certo? Você só tem três cursos profissionalizantes, é muito pouco. Um currículo com cinco cursos abaixo, é um currículo muito fraco, pode jogar no lixo. Um currículo entre cinco e dez cursos, você já pode tirar um pouquinho do lixo, mas ainda está lá no lixo, porque é um currículo fraco ainda. E um currículo de dez cursos, aí sim, já dá para você começar a entregar. Eu já mostro que você tem uma afinidade com a função, né? É uma pessoa que realmente pode dar frutos para a empresa. E acima de quinze cursos é um currículo excelente. Então, nessa matemática, seu currículo se enquadra num currículo muito fraco. Minha recomendação é que você prepare ele ainda mais, beleza? Tira a foto do currículo, você vai aprender lá como fazer um currículo. E é isso, foco, fazer um currículo passo a passo, link na descrição, e fazer mais cursos, né? Eu não aconselho esse modelo de currículo que você utiliza, porque tem muita coisa aqui que é descartável demais. Por exemplo, o perfil pessoal. Todo mundo se autoelogia em currículo, habilidades também, né? Fala muito pouco sobre você. Se vê que você é uma pessoa nova, mas de qualquer forma, seu currículo pode ser melhor e essa é a minha intenção. Você tem vinte e um anos, cara. Vinte e um anos, cara, tem que estar boladão. Eu com dezoito anos, eu tinha mais de dezesseis cursos no meu currículo. Mais de dezesseis, não, eu tinha dezesseis cursos no currículo. Você tem vinte e um e tem três, entendeu? Então, se você competir, por exemplo, comigo lá com dezoito anos, você perderia. Então, você não pode vacilar, beleza? Não pode vacilar, tem que se preparar. Currículo muito fraco do nosso amigo Francisco Ferreira, tem que melhorar. Vamos para a nossa outra análise aqui. Emanuel de Freitas da Silva. Emanuel, ele começa com foto em currículo também, não precisa. Dados pessoais em cima, beleza? Depois ele vem com dados pessoais de novo, ele vem com dados aqui, dados aqui, ou junta tudo isso, tá? Documentação, isso não precisa também. Todo mundo sabe que quem se candidata a emprego tem que ter documentação completa. Objetivo profissional, pretendo fazer parte dessa empresa e realizar todas as tarefas que foram destinadas, beleza. Mas o objetivo profissional não é isso. O objetivo profissional é qual é a área que você quer, qual é a função que você quer dentro da empresa. Qualidade, ensino médio completo. Depois vem cursos de informática, atendente de farmácia e só, saco demais. Experiência profissional, vendas, ajudantes de ser um instante civil, pintor, montador, auxiliar de serviços gerais, carregamento de caminhões, auxiliar de limpeza, instalador de placa de gesso. É um cara mais voltado para o trabalho de braçal, né? Com esse currículo, as funções que vão ser disponíveis para você é ajudante de construção, é descarregamento de caminhão, é esses trabalhos mais braçais. Se fizer um trabalho de qualidade, eu acho que tu é um cara novo, tu pode ter sim um trabalho de qualidade. Tu pode ter um trabalho onde tu trabalhe, por exemplo, no ar-condicionado, no escritório. Tu pode trabalhar, por exemplo, numa empresa como vendedor e vender bem, vender seguro, vender carro, vender... Coisas que realmente pagam bem, pagam boa comissão. Eu acredito que você tem essa condição, tá? Se você tem esse interesse, Emanuel, você precisa começar a fazer o que essa galera que trabalha nessas áreas não fazem. Porque você já nasce com o corpo, então você está utilizando o que? O seu corpo, a sua força, o seu trabalho de braçal para poder ganhar seu dinheiro. Mas adquirir conhecimento, que é ganhar dinheiro com conhecimento, você precisa investir primeiro nele para que você possa depois começar a ganhar dinheiro com conhecimento. Então, eu hoje trabalho com cursos, eu primeiro investi muito, fiz muitos cursos, eu me preparei muito para poder ganhar dinheiro com cursos hoje. Eu quero que você entenda essa temática por trás, tá? Você precisa investir em você para poder parar de estar ganhando dinheiro só com o seu braçal, ajudando, tirando, descarregando caminhão, descarregando caminhão de cimento, descarregando caminhão de tijolo, para começar a ganhar dinheiro com a sua cabeça. Então, por exemplo, faz curso de atendimento ao cliente, vendas, marketing, e tu vai, a oratória, tu vai começar a ter habilidades para tu ganhar dinheiro com vendas, convencendo as pessoas, persuadindo, ajudando as pessoas com o produto ou serviço, entendeu? Mas para isso você precisa fazer o que? Aprender, estudar. E aí o Papo Cursos Online entra com os cursos aí, para ajudar você a se preparar. Se você quiser só conquistar um emprego, trabalho braçal mesmo para começar e depois começar a investir, pode utilizar esse currículo, mas eu recomendo que você assista o vídeo como fazer um currículo passo a passo, o link está na descrição e faça o currículo como eu recomendo lá. Se você quiser emprego de mais qualidade, tem que ter mais cursos, cara, tem que ter mais qualificações, porque você tem pouca qualificação demais, entendeu? Minha recomendação seria fazer mais cursos, utilizar o site Papo Cursos Online para poder fazer mais cursos. Eu tenho um vídeo também, como conseguir emprego em lojas, está na descrição, como trabalhar em farmácia, também está na descrição, como trabalhar na parte, no auxiliar de escritório de empresas, quais cursos, também está na descrição não, Mito, está dentro do canal, é só você pesquisar como conseguir emprego em lojas, como trabalhar na Magazine Luiza, lojas americanas, acredito que é isso o tema do vídeo lá. Aí você vai ver os cursos que eu recomendo para trabalhar em lojas. Pesquisa aí que tu vai encontrar no canal do Papo Cursos. Então, seria essa a minha recomendação, tá certo? Esse currículo aqui tem vários erros e você pode melhorar isso assistindo ao vídeo como fazer um currículo passo a passo que nem está na descrição. E depois você baixa o currículo lá e só substitui os dados. Vamos para o nosso próximo. A Leane Ferreira de Jesus. A Leane, ela utiliza o modelo de currículo que eu recomendo lá no vídeo. Vamos ver se ela utiliza mesmo. A Leane Ferreira de Jesus, brasileira solteira, Espírito Santo, ok, aqui os dados, normal. Objetivo, me coloco à disposição desta empresa para contribuir com o crescimento por meio da função de qual serei designado. Isso aqui enchendo linguiça. Não se coloca isso em currículo. O que tu quer aqui? Exemplo, atuar na área de vendas onde disponho de cursos na área. Atuar na área de vendas onde disponho de cursos na área. Beleza? Simples assim. Seja específico. Atuar como operador de caixa na empresa. Operador de caixa na empresa. Pronto. Específico. Qual é a função que você está se candidatando? Beleza? Não esqueçam disso. Isso é muito importante. Experiência profissional. Empresa. Açaí show. Garçonete. Atendente. Sete meses. Empresa. Mundo das opções. Atendente de loja. Seis meses. Educação. Esses médicos completos. Professor profissional. Comunicação. Baralala. Cara, currículo muito fraco. Da nossa amiga A Leane. Recomendação. Assistir ao vídeo. Como fazer um currículo passo a passo. Está aqui na descrição. Você já é uma pessoa que trabalhou. Já ganhou dinheiro. E cadê suas qualificações profissionais? Você não tem, velho. Só tem ensino médio completo. Uma pessoa que parou no tempo. Só está trabalhando. Ganhando dinheiro e gastando. Cadê o investimento em você? Você precisa investir em você. Recomendação. Assistir ao vídeo. Como fazer um currículo passo a passo. Está bem estruturado. Ajeitar esse objetivo aí. Baixe o modelo de currículo. Recomendo. E faça mais cursos. Certo? Tem que ter curso, galera. Tem que ter curso. Um currículo sem curso. Profissionalizante. Mostra que você é uma pessoa. Que só pensa em ganhar dinheiro. Gasta dinheiro com besteira. Não se prepara. Não se qualifica. As empresas gostam de pessoas que se preparam. Preste muita atenção nisso. Beleza? Então essa é a minha recomendação para você. Pelo menos uns 10 cursos aí. Para ajudar você nessa área. Que você já é boa aqui. Quer dizer. Que você aparenta ter experiência. Se é boa, eu não sei ainda. Mas curso de atendimento ao cliente. Oratória. Marketing. Recepcionista. Tudo isso vai ajudar você nessa função. Então, turma. Mais uma análise de currículo concluída. Espero que você tenha gostado. Se você quiser que eu analise o seu currículo. Mande aqui para cá. Deixa aqui nos comentários. Que eu mando o contato. Para que você possa enviar o seu currículo. E não esqueça. Seja um anjo na vida de alguém. Compartilhe esse vídeo com alguém que está desempregado. Da sua família. Ou algum amigo seu. Tá bom? Aquele abraço. Beijão. E até a próxima. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri